Eles estão ao mesmo nosso programa, estão vendendo muito. Olha, tem uma loja linda, é uma casa que eles transformaram em loja, toda decorada, toda bonita, mas isso não é tão importante, né? O importante é o preço, o importante é a garantia, o importante é a qualidade, se tratando de equipamento, né? É isso que a gente presta muito, é a garantia após venda para o cliente, o que muitas lojas não oferecem hoje no mercado. É verdade, então quer dizer, eu compro aqui, eu tenho garantia de um ano na CPU. Garantia de um ano na CPU, três anos no monitor. Deu problema, liga, faz o atendimento online, não conseguindo solucionar, vem até a loja e a gente resolve o problema para o cliente. Laboratório próprio, assistência técnica, pronta entrega na promoção. É o que mais pronta, pronta entrega. E qualquer configuração que você quiser, pode ligar ou vir até aqui, que eles vão montar para você. Agora, vamos passar preço de promoção, P3-450. É um P3-450 com 32 memórias, HD de 6.4, kit multimídia 50, 40 velocidades, fax modem e acompanha jogo de capas, pad e mouse e um mês de internet grátis. Quanto? Esse daí eu vou fazer R$ 1.771 a vista. Esse preço também lhe facilita em até seis vezes para você, mas aí já tem um acréscimo. Agora a gente fala do Sarderum 400, que é a mesma configuração por quanto? R$ 1.418. Bom, quando você compra o equipamento aqui, esses dois que nós passamos preço, pronta entrega, você pode já levar na hora e você leva também 50 horas de acesso à internet, mouse e pad, jogo de capas, segunda às sexta, às 8h30, às 18h30, sábado das 9h às 16h, domingo das 10h às 16h, endereço Carlos. Alameda da Justiça, número 190, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-0352. Aproveite. Telefone 4330-0352. Aproveite.